E vamos aprender a fazer essa dobradura da Casa Branca? Já vai deixando o seu like, ativa o sininho das notificações e se inscreve aqui no nosso canal. Vamos lá? Você vai pegar uma folha de sulfite da cor que você quiser e você vai fazer essa dobradura que eu vou te ensinar. Primeiro você pega a folha e você vai fazer uma dobra assim, ó, com a sua folha. Depois você vai pegar essa ponta e vai juntar nessa outra ponta aqui, fazendo assim. E já vai ficar, ó, o começo da nossa casa. Depois você vai pegar e dobrar no meio pra fazer uma marcação. Dobra no meio pra fazer uma marcação. Depois você vai abrir e vai dobrar um lado pra dentro e vai deixar esse lado passar, olha, um pouquinho da marcação. E o outro você vai dobrar também pra deixar passar, ó, um pouquinho da marcação. Todos eles, ó, os dois lados passam um pouquinho dessa marcação, tá bom? É essa dobradura. Depois você vai contar a história e você vai cortar justamente essa parte e essa parte aqui. Vou cortar pra você ver. Ó, você vai contando a história. Corta essa parte e depois corta essa parte. E quando você abrir no final da história vai estar uma cruz. Muito linda essa história. Quer saber como é que conta, como que utiliza, os acessórios que você pode usar pra poder incrementar a sua história? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Pra você poder contar uma história bem legal pras suas crianças e falar de Jesus aonde você estiver. Um grande beijo pra você. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.